Bem-vindo a mais um vídeo do canal Eletrobombas e Motores, sou o Van Duca. Sobre o vídeo de hoje, pessoal, é sobre a ligação Leão e Ebara, os dois motores monofasco. Tem um pequeno detalhe aqui na ligação, é bem parecida, mas tem um pequeno detalhe. Quero pedir, se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like aí para nos ajudar. E se você ainda não for membro e tiver interesse, é só entrar em ser membro. Você vai financiar o canal e vai ter direito a conteúdo exclusivo. Para quem já é membro, já coloquei vídeo lá. Bom, aqui eu tenho dois mancais com os cabos de ligação externa, um Leão e um Ebara. Do lado direito, tem o cabo da Ebara, na verdade da Leão, e o esquerdo da Ebara. Os padrões de cor são parecidos, trocando apenas o azul pelo cinza. A função também, na hora da ligação, é parecida. O preto comum, somente linha, tanto na Ebara como na Leão. O marrom, somente capacitou nos dois modelos. E o azul, como linha, mais capacitou. E o cinza também. Então, as funções são as mesmas, mas inverteu aqui as duas cores. Alguém falou aí no grupo que tem o modelo da Leão com azul também. Eu nunca peguei. Só peguei desse modelo cinza. Mas esse é o primeiro detalhe aqui, pessoal, que muda. Aqui no desenho, temos o mesmo sentido de ligação, porém, invertendo dois cabos. No caso, o azul no conector, pessoal. Está aqui o conector com azul, vermelho e preto. Então, temos vermelho, preto e azul. Você vai ligar essas pontas no conector interno. Então, na Ebara, você liga uma ponta do trabalho quando auxiliar no preto. E a outra ponta, você vai ligar azul. O vermelho continua o mesmo nos dois modelos. Então, em verde, o azul da Ebara está aqui. Ele vai trocar lá em cima, sendo da Leão. Então, aqui, pessoal, no modelo Ebara, o preto é o comum. No modelo da Leão, o azul é o comum. Então, se o conector, pessoal, interno, fosse tudo igual, você poderia usar somente de um modelo. Um exemplo, usava o padrão Ebara, tanto para a Ebara como o Leão, e não tinha problema. Ele muda. Você pode perceber que os pinos do modelo aqui, a Ebara, é maior do que o da Leão. Então, não tem como. Você tem que fazer conforme cada modelo. O que diferencia esses dois modelos é por causa do conector. Então, essa é a maneira correta de você conectar. Deixa eu mostrar um detalhe. Então, aqui, no topo, temos o cabo preto, o modelo Leão. Logo abaixo, do lado esquerdo, o azul. E do lado direito, logo abaixo, o vermelho. Então, vou colocar agora o modelo da Ebara. Então, na mesma posição. Então, aqui já diferenciou, pessoal. Já inverteu uma ponta com a outra. Então, no topo, está o azul e não o preto, conforme esse modelo aqui da Leão. Se troca a posição aqui dos fios no mancal, o conector, ele também vai mudar aqui, pessoal, no cabo externo. E, em consequência, na ligação. Então, trocou também de um lado para o outro. O modelo Leão, o comum ser ligado no azul, por fora do cabo externo, continua preto. Deixa eu mostrar aqui, ó. Então, já está uma ponta de prova no preto. Bem aqui do lado esquerdo. E aqui, pessoal, temos a ponta azul. Então, tem que dar continuidade no azul. Deixa eu colocar a ponta. Deixa eu colocar a ponta. A escala de continuidade, BIP, ligado no preto e deu um azul. Deixa eu colocar o conector aqui da EBARA, né? Que vai ser o contrário. Tem que dar preto com preto. Vamos ver se ele consegue encaixar, pessoal. Pelo menos, vou pegar o pino, né? Então, o preto está aqui, ó. Beleza, ó. Um azul. Nada. Um marrom também, né? É lógico. No preto deu. Então, esse é o desenho, pessoal, do motor submerso, independente do fabricante, para ter o sentido de rotação correto, é esse desenho. O que vai mudar, é como a gente viu aqui, são os padrão de cores. Tem um motor da eletroplase, ou Volker, se não me engano. O azul é o azul é o comum, então, ele entra azul interno e externo também. Eu tenho um vídeo ensinando como descobrir qual é o comum, sem você ter que abrir o desenho de ligação, somente nas pontas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para quem tiver interesse de aprender. Eu vou repetir rapidinho aqui, pessoal, esse teste, ó. Aqui já dá para perceber que tem uma ponta do trabalho da auxiliar, então, ele é o comum, né? Mas, aqui no aparelho, você percebe também pela maior resistência. Então, ó, a ponta que ficar fora da maior resistência, é porque o comum, ó. 16.1, vou soltar esse fio, colocar com esse, 10.7, então, é menor do que 16.1. Vou soltar esse fio, porque eu fiz o teste desse fio com esse, desse fio com esse. Então, vou soltar ele, colocar aqui, 5.5. Então, a maior resistência continua sendo 16.1. Quem ficou de fora, o comum. A segunda maior resistência, pessoal, é 10.7. Então, esse fio é linha mais capacitor, beleza? Então, comum, o fio que ficar de fora da maior resistência, da maior, é o comum. É da segunda maior, linha mais capacitor. E o último que sobra, somente capacitor. Então, é isso. A gente fica por aqui. Deixa aquele like, se o vídeo foi útil. Até a próxima, valeu!